Música Ai gente, é aqui Tudo bom vocês? Então Acabei de gravar um vídeo De como faço os meus cabelos Só que Vamos lá Eu comprei 15 livros na Amazon Porque dia 4 de janeiro é meu aniversário E tá chegando o Natal Então como eu não comprei nenhum livro esse ano Eu fiz meu presente com 15 livros Também falta mais uma caixa pra chegar Que é meu presente de Natal Eu também vou mostrar pra vocês Eu ia abrir todas as caixas juntas do presente de Natal Mas gente, eu não vou me aguentar Eu não comprei na Black Friday Mas assim, eu consegui pegar alguns descontos O final dos descontos Se vocês gostam de unboxing, já deixe seu like se inscreve no canal Gente, todos os livros que eu pedi São os que eu mais queria da minha wishlist Junto com os que vão vir de Natal Que é unboxing, eu ainda não vou falar Vocês já devem saber porque é unboxing que todo mundo tá comprando Mas é unboxing que vem em 4 livros Então, 19 livros aí de Natal E de... E de... Aniversário Fiz um papelzinho com toda a média dos preços dos livros que eu comprei pra falar aqui com vocês Gente, hoje aí foi muito rápido Ela e ela impedimos há 2 dias atrás Chegou em 2 dias, né? Muito rápido Não vou ver, não vou ver, não vou ver Vamos lá Ai, meu Deus Começou primeiro Dampin, gente Esse livro eu queria há tanto tempo Que eu tô muito feliz Depois eu vou abrir os plásticos com vocês Tudo junto pra gente dar uma folhada Beleza Ai, meu Deus Tem muito livro Tem muito livro Alegre em hip hop Ah, eu queria muito esse livro Desde que eu li o conto da Babi The Witch Um homem não é esquecível Eu amei a escrita dela Eu vi que ela sempre aborda mais temas de música e tal Nos livros dela E quando eu vi que ela tinha uma coleção sobre música e tal, né? Sobre dança Eu comprei os dois Tem outra Vou tirar o outro Vou tirar o outro Vou tirar o outro Estou lendo agora o Princesa das Águas É muito bom E esse aqui eu quero ler em uma maratona Que eu estou planejando ir pra janeiro Eu achei que ele era mais fininho, tá? Porque, tipo, ele tem 190 e poucas páginas Vou tirar o outro Eu achava que eu ia com a capa do filme E tô muito feliz que não veio O sol também é uma estrela Vocês sabem que eu sou apaixonada por tudo e todas as coisas Já queria esse livro há muito tempo da Nicola Yung Céu sem estrelas Eu achava que ele era pequeno, assim Ele é grande Gente, essa edição parece que tá muito linda Olha essa capa Vou tirar esse aqui Ai, eu acho que eu sei o que é isso A edição da Martinha Clareira Coisa linda Essa edição é sempre de uns 50 reais Eu paguei 30 A Sonata em Punk Rock é o outro livro Da coleção da Baby The Witch Tem um Cidade da Música Vou tirar esse aqui que eu já vi Esse livro finalmente Jesus, eu tô na... Ai, ou Amazon Vamos embora Vamos lá, isso melhor Enfim, gente É... Eu tô nessa saga Pra comprar esse livro Desde a Birnal Aí depois de um aniversário esse ano Eu ia comprar esse livro Eu também não comprei Vou esperar no musical da Broadway Tirar... Poliana, 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 Poliana E Poliana Moça Já veio aqui também Esses livros também eu vou ler em maratona Eles são bem curtinhos Essa edição é muito bonitinha Da Estrela Cultural É uma edição mais infantil Digamos assim Mas eu acho que as capas tão bonitinhas E eram as mais baratas Vou tirar outro Gente É encapad... Não, não é encapadoura não Ah, confesso Eu ia comprar ele na Bienal do ano passado também Mas como era estreia Tava mais caro Fazendo meu filme lá do B Eu terminei fazendo meu filme há pouco tempo, né Terminei o quadro há pouco tempo E, gente, me apaixonei Vamos ver esse A Prometida Sim, comprei A Prometida, gente Sei que muita gente falou mal desse livro aqui Tacou o fogo na Kira Mentira Muita gente falou mal desse livro aqui Mas estou comprando Porque sou o Stan de Kira Cass mesmo Esse livro eu vou ler Eu vou começar a ler, gente Eu vou terminar aquele livro ali Eu vou começar a ler logo Nunca vi ninguém falando mal E o último Como sou de garoto tímido nerd Ligeiramente apaixonado Também pra completar essa coleção Agora eu vou abrir um por um E quando for chegar o meu box de Natal Eu também vou mostrar esse vídeo aqui Porque eu estou tratando bem vestilete, gente Nossa, ele é mais grandinho também Sou de garoto tímido nerd Ligeiramente apaixonado Eu paguei em média Não é o preço certo Porque eu não me lembro direito Sou de garoto foi 18 reais Eu quero ver logo essa edição de mulherzinhas Ai, cara Eu quero ler todos esses livros da hora, sabe? Essa edição maravilhosa Nunca Gente, eu tenho esse edição Olha, eu tenho essa edição Bonito Olha que lindo A diagramação é perfeita Uma biótica você semeia Ai, gente Muita emoção Vocês devem estar aqui na minha cara Olha Que bonito Ok, mas eu só não entendi o que é isso Agora eu já entendi Que é o melhor amigo dela lá da história Muito bonito A diagramação também O cheiro Perfeito Gente, tem um cheiro diferente É um cheiro de livro Mas é um cheiro de livro Mas sabe Que você sabe Que vai igual um soco na cara Tá lendo? Uma brilhinha prometida Um polêmico 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 No Natal Vou estar lendo a prometida sim, gente No vlog dos últimos dias de 2020 Que também vai ter Que nem teve ano passado A gente vai me ver Lendo a prometida Ai, gente Mas eu não gostei da contra capa não, hein Achei bem feinha Eu vou falar a verdade pra vocês A diagramação é muito boa É um espaçamento muito bom Ai, gente De novo Eu não tô falando os preços Não é, pera aí A prometida Foi em torno de 20 também O ódio que você semeia Não teve tanto desconto Foi 32 Fazendo meu filme Deve ser tudo na No mesmo coisinha Que fazendo meu filme normal Olha que linda Essa capa amarela Ficou muito bonita Vamos abrir confissões Vamos abrir confissões Esse aqui eu já vi Porque minha amiga comprou Gente, mas que estranho Tipo, acaba na última página mesmo Quero ver como é essa edição por dentro Eu tô curiosa Ah, é uma edição bem Eu acho que essas folhas Até são aquelas mais de edição econômica Mas eu não me importo tanto com isso Na verdade A fonte também é normal Uma diagramação normal mesmo De livro Sabe se eu compro aquelas feirinhas de livro? E Poliana Moça Então deve ser no mesmo estilo Fazendo meu filme lá do B Foi em torno de 31 Porções foi em torno de 22 Poliana e Poliana Moça Tava muito barato Tipo, antes desse negócio todo Black Friday Tava uns 20 já Não são livros tão caros Por causa da edição Mas a partir da Black Friday Ficou uns 9 Pelo que eu tava vendo E aí nesse aqui Foi 12 E esse aqui foi 14 Ai, mas é tão simplesinho Uma edição tipo, muito clean Olha Olha isso, que bonito Eu não sei, gente Acho muito bonito Essas edições bem Sabe, olha Vamos ver aqui Sal sem estrelas Que eu quero muito ver Porque essa capa é muito bonita A edição também deve ser linda E do Van Hansen Foi em torno de 27 Olha que lindo Partiu Deixa eu ver aqui Princesa Adormecida Logo Ó, muito bonitinho E é bem no estilinho De Princesa das Águas De Cinderela Pop Ó, as margens São bem maiorezinhas Botei agora O Sol Tomé Uma Estrela Olha que bonito Ó Princesa Adormecida Foi 21 E o Sol Tomé Uma Estrela Foi 22 Em torno de 22 Tão Tinho Tão Tinho Gente, eu acho essa capa Muito bonita Ai, que gostosa Essa capa Ela é toda emborrachadinha Gente, ela é de letras de garrafais Ela é muito rápida Esse negócio Ah, não É só os pronomes de capítulos Depois já virou normal Mas, gente Que bom É assim Deve ser Agora faltam Os dois Da Cidade da Música Uh Ah, é bem no estilinho mesmo De Ai, não tem capítulo Eu acho Ah, não, tem sim Tem um estilinho Da diagramação De Um Ano Inesquecível Dumpling Foi Um 22 Sonata em Punk Rock Foi 26 E agora O último Mas Eu ainda estou feliz Porque eu sei que ainda tem uma caixa pra chegar Ó Mesmo estilo Então, gente Essa foi A primeira parte Do unboxing Com 15 Livros Tô super feliz Vou organizar eles Agora ali na estante E eu volto pra vocês Com a segunda caixa Em 3, 2, 1 Acabei de tirar da rua E Hoje é sábado Ontem que eu abri Todos aqueles livros Eu depois vou até mostrar como tá A minha estante agora Que eu adorei Mas pretendo Traz uma bookshelf tour Também em breve Então Essa caixa É do Mercado Livre Percebemos pela diferença De embalagem Gente Eu também chego muito rápido Não sabia que eles entregavam Tipo Sábado Mas ok Vamos abrir Vocês todos já devem saber Que box é Porque tipo A editora voltou com ele E todo mundo Comprou Inclusive eu Mas eu não consegui comprar No site mesmo Porque a gente jogou Toda a gente No Mercado Livre Vamos ver Ai, tem cheio de plástico bolha Claro que é o box de acotáfo Todo mundo já sabia Eu perguntei Gente Que box Gente Meu Deus São muito grandes Quando que eu vou ler isso tudo Gente Não vou Não vou Comprei pra nós Ai, veio os cards Aí nos marcadores O box da galera Record Eles voltaram Um pouquinho antes da Tag Friday Se eu não me engano E eu tava namorando Esse box Tipo Vai chegar Vai chegar O dia que eu vou comprar ele E aí no dia que eu ia comprar ele Que botou Mas Que bom que tinha No Mercado Livre Tá que foi bem mais caro Tipo No site da Submarina Eu tinha chegado A ficar 120 E eu paguei Esse 250 Eram esses cards Que eu não sei Que eu vou fazer direito Ai, né Não, tem uns cortinhos Cheiros bons Gente Que marcadores lindos Tô muito feliz Porque eu vi alguns marcadores Que tipo Vieram no box Vieram todos amassados Depois eu vou ver O box tá direitinho Cor de neve Fúria Que lindo Cortes pincelosas Cor de arroz E ruína E veio também spin-off, né Corte de gelo e estrelas Eu não costumo deixar o box Na estante Mas eu sempre guardo eles Olha que bonito Ai, gente É rosa por dentro Vai, big girl Que que foi Gente, essa capa é muito linda Obrigada Fica que tchau, hein Gente E essa lombada Agora o segundo Que lindo Meu Deus A capa é mais bonita Tô linda Quantas páginas tem isso? 656 Vamos de sofrer O último da trilogia Esse aqui também é muito bonita Esse é bem mais fininho Então esse foi o vídeo Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Porque eu amei meus livros novos Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Das minhas aquisições Tchau